E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o game testando mais uma vez nosso Atlan 3000G em overclock, sem placa de vídeo, só que suíte integrado a Vega 3 no Mortal Kombat 11, galera, já testou em estoque, pra bater 60 FPS, já teve que baixar o Fidelity FX pra 25%, ficou bem feio, e em 100% não conseguia bater 60 FPS, vamos ver se o overclock vai ajudar, se a gente consegue bater ou não. Então, lembrando que se gosta de RC5, não inscreva no canal, se inscreva pra não perder nenhum teste, e se tiver algum pedido no Atlan 3000G em estoque ou overclock, deixe nos comentários que a gente traz aí pro canal. Galera, mostrar pra vocês as comparações gráficas que a gente tá utilizando, então, 720p, tela cheia, o frame skip ligado, preset mínimo, V5 desligado, e no modo avançado, aqui tô com controle, a gente tá usando tudo no baixo aqui, e nos recursos de PC, Fidelity K no rápido, e 100% do Fidelity FX, vamos ver se vai rodar bem assim, galera, bora lá. Beleza, galera, cutscene, a gente já viu que bate 40. Olha, as vezes ainda quer perder Sub-Zero, geralmente eu penso, não vou capir, nem mim, Sub-Zero, Scorpion, clássica aí, bora lá, tô de Sub-Zero, gente, vamos lá. Fidelity a 100%, me ajuda, Atlan, vamos lá. E aí, galera, tamo rodando o game aqui, então, a gente fica próximo dos 60 FPS, deixa eu resetar agora, depois da animação da cutscene, a gente vê a média, como é que vai ficar. Mas tá rodando muito próximo dos 60 FPS cravado, é, nos momentos, cai ele pra 58, 57, mas tá rodando muito bem, gente, tá rodando muito bem. Overclock no Atlan tá ajudando bastante o desempenho do Mortal Kombat 11, a gente tá conseguindo rodar próximo dos 60 FPS cravado. Ih, rapaz, também. No X-Ray que não consegue manter 60, o X-Ray dá uma caída. Aí, mas tá rodando muito próximo, gente, muito próximo. Tem o meu raio também? Não. Toma, Scorpion, chute na cara, rapaz. Ficou até no difícil depois, o médio tá muito fácil pra mim. Nossa, mas ficou muito bom, não precisa jogar com aquele Fidelity feião do 25%, tá pra jogar com 100%. E aí, fica muito próximo, gente, ó, 56 a média. Deu uma caída com a do X-Ray ali, o X-Ray aqui. Mas se você pegar na luta aqui, ó, quase 60 cravado. Muito difícil cair na luta aqui. Não sei se é a biblioteca que a gente tá também, eu vou testar as lutas em outras fases. Eu fiz fase aleatória. Aí. Ai, defendeu a ult. Toma, rapaz. Eita. Nossa, quanto sangue na roupa. Lavanderia vai dar até trabalho pra arrancar essas manchas, hein. Caramba. Vamos lá, então. Poder do gelo agora. Camus me ensinou, rapaz. Aí, ó. Pode diamante. Trovão, aurora. Voo e cisne. Aí, ó. Nossa, agora... Caramba, agora foi bonito, hein. Não sei dar pra tarde. Meia lua aqui, meia lua pra cá, meia lua pra cá. Ih. Nossa, até que foi bonitinho o golpe, vocês viram. Bom, galera. Vamos testar, então. Outra luta aí. Vê se pega um mapa mais pesado, às vezes esse mapa é mais leve. Bora testar outros mapas também. Já volto. Beleza, galera. Agora só a Kitana, né. Kitana tá meio morta, mas tá inteira, hein. Gente também tá meio morta. Putz no difícil agora, hein. Eu tomo um foro. Beleza, resetar aqui. Ó, esse mapinha é mais pesado, hein, galera. Esse mapinha aqui do barco, aqui do navio. Viu, ó. 40 FPS, hein. É como eu falei, então talvez vai ter mapas mais pesados. Que talvez o Fidel 100% não segure mesmo em overclock. Talvez eu tenha que baixar pra jogar nesse navio aqui. Nossa, difícil é difícil mesmo. Vamos lá. Então, eu acho que a gente vai ter que pegar e usar 50% da escala ali. Eu vou tentar jogar nesse mesmo mapa de novo. Pra gente ver se... Colocando a escala em 50% se mantém. Não precisar pôr em 25% igual a gente precisou fazer em stock, galera. Precisa lembrar qual fase que é. Essa fase do navio aqui. Não. Ganhei ainda. Nossa, ganhei no difícil. Ah, Kitana, a gente ganha no difícil, hein. Tenho fé. Olha que golpe bonito, velho. Ai, não, 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 não. Vai pelar, não. Nossa, a máquina tá boa, hein. Nossa. Mas tá dando pra jogar bem, gente. Mas eu não tô na 60 FPS. Tá altamente jogável. Muito jogável. Desenvolvido. Meu Deus. Não. Ah, vou perder. Olha. Nossa. Desmonetizou. Desmonetizou de novo. Desmonetizou a terceira. Nossa. Eu ia ganhar da máquina. Resetar por causa das raixinhas. Mas ficou uma média de 48. Nossa. A gente tá brava, né. Vai. Vários da risada e luta, rapaz. Que que é isso? Ficou roxo. Botanos agora? Que negócio é esse? Pedra da força. Toma. Vai. Vou e cisne. Vamos ganhar no hard. Vamos ganhar no hard. Não, não. Não perde, não. Vai. Não, não perde, não. Nossa senhora. Um hit. Acerta um bomb. Acerta um bomb. Ai, ganhou. Meu Deus do céu, gente. Aí, ó. Toma isso. Nossa, essa foi essa errada. Bom, gente. Eu vou pegar. Eu vou colocar o Fidelit em 50% e botar esse mesmo mapa. Porque eu vi que esse mapa é pesadinho. E bora ver se mantém 60 FPS aí. Já volto. Bom, galera. Voltamos, então. Mesmo para 7. A gente baixou o Fidelit para 50, então. E vou ir na mesma fase ali do navio, gente. Vamos ver se vai rodar. Beleza, galera. 50% da escala agora. A Cassini já foi para 40. Vamos lá. Ó, agora acho que vai bater 60, hein. Esse cara em 50. Esse cara em 50. Nossa, assistiu aparente, né. Tem o mesmo uniforme. Nossa, e o difícil está difícil. Nossa, mas que pé biônico é esse, rapaz? Mas agora está segurando 60 cravada. Eu vou até resetar cada coisa de cima. Reseta. Toma isso, rapaz. Isso aqui é na ult. Olha aí. O joelho já era. Não, 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 não. Essa Briggs é forte para a Dedell, gente. É, galera, agora nessa fase do barco com o Fidelity A50 já está bem próximo dos 60 cravada, hein, ó. Muito pouca oscilação a gente tem. 59 a média. Ele acabei de resetar. Tira eu do canto, gente. 59 a média, galera. Então, se botar o Fidelity AX em 50%. Mano, esse French é muito louco, velho. Bom, galera, mas é isso. Esse é o nosso teste no Mortal Kombat 11 com o Atlon em Overclock. Então, a gente viu que melhorou bastante. Em algumas fases a gente consegue segurar 60 FPS ali com o Fidelity 100%. Mas fases mais pesadas, como esse barco aqui, já não dá. Então, vai depender muito do mapa. Se tiver, tem que usar o Fidelity em 50. Em 50 mesmo, esse mapa pesado a gente conseguiu rodar ali a 60 FPS, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like. A gente tem bastante canal para continuar crescendo. Se gosta de teste, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum teste. E tendo algum pedido no AX 3000G em Stock Overclock, deixe nos comentários o que a gente traz para o canal, galera. Lembrando que se quiser comprar processador, placa-mã e memória RAM, a máquina inteira montada ou outros componentes de hardware, comprando os links da descrição do vídeo, você ajuda o nosso canal, galera. Valeu todo mundo que assistiu. Falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho